O último dia do Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho começou com a aprovação de oito moções. O plenário também aprovou a Carta de Recife, cujo teor destaca que o momento é de recomposição, de resgate de direitos retirados, de valorização e de enfrentamentos imediatos e assertivos. O documento será enviado a todos os poderes constituídos, às entidades da sociedade civil e ao povo brasileiro. A Carta de Recife, que representa as discussões realizadas na 38ª Enafite, conseguiu reunir todas as grandes discussões que nós realizamos aqui e as preocupações pelas quais o Brasil passa, a Auditoria Fiscal do Trabalho passa. Uma delas é a preocupação que nós todos temos com a segurança, a proteção social dos trabalhadores de aplicativo. Nessa carta a gente consegue enxergar claramente a percepção que temos da centralidade que goza a inspeção do trabalho na garantia dos direitos fundamentais desses trabalhadores, dado que nós, com a capilaridade que temos, conseguimos arrefecer as assimetrias geradas por essa economia. Outro ponto que essa carta trouxe e que, com isso, a gente espera alcançar de maneira massiva a sociedade brasileira e as autoridades brasileiras é a necessidade do fortalecimento da inspeção do trabalho. O CINAIT teve a preocupação de começar o evento se comunicando com a sociedade, quando promoveu a corrida contra o trabalho escravo. Depois, o evento seguiu com cinco dias de programação técnica com mais de 20 pontos desafiadores. A gente encerra o 38º ENAFIT com a sensação de dever cumprido. Discutimos os temas da categoria, temas relevantes, e também tivemos uma participação massiva dos colegas que se envolveram, interagiram com os temas. Foi muito gratificante esses dias. A programação contou aqui com os tópicos que são sempre importantes e centrados no tema principal do ENAFIT, a Auditoria Fiscal do Trabalho Essencial para o Futuro. Por que essencial para o futuro? Porque ela combate o trabalho escravo, ela combate o trabalho infantil, ela fiscaliza, arrecada o fundo de garantia do tempo de serviço, ela busca proteger o trabalhador de todas as formas possíveis, desde a trabalhadora doméstica, escravizada, até o trabalhador do mais alto escalão, que também tem os seus direitos a serem resguardados. E o acerto na escolha dos temas ficou comprovado com a satisfação dos ENAFITianos demonstrada na saída do encontro. Aqui eram mais de 300 pessoas falando sobre fiscalização, falando sobre o papel do Auditor Fiscal e tendo, assim, colegas de altíssimo nível de conhecimento, trocando conhecimento entre si. Então é um sucesso, foi um sucesso absoluto, na minha opinião. Extremamente agradável, a convivência, o momento, é inesquecível. E eu saio, assim, muito feliz de a gente ter tido a oportunidade, uma oportunidade única de discutir a questão das normas regulamentadoras, da necessidade de frear a precarização dessas normas. E o que me deixou muito satisfeita e muito esperançosa foi o Sinai de se posicionar sobre isso, já que a comissão tripartite que está discutindo o avanço dessas normas, na verdade, não está fazendo com que elas avancem. E é uma questão muito importante, porque tratar de norma regulamentadora de segurança e saúde é tratar de um instrumento capaz de defender a vida, porque nós estamos defendendo a integridade do trabalhador que sai da sua casa para trabalhar e corre o risco de não voltar. O encontro chegou ao fim. Os enafitianos escolheram a cidade de São Paulo para sediar o próximo enafite. E depois de debater tantos temas áridos, a categoria se abraçou ao som da orquestra Criança Cidadã. Até o próximo encontro e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus